Usa Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse turnin.com e dê uma busca. Antena Zero A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora Alheia, alheia, rádio fascista! Alheia, rádio fascista! Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o novo sindicalismo. Quem não sabe, a gente vai saber hoje. Tô aqui com o Alessandro, professor de História e Sociologia, pra falar um pouco aí pra gente sobre essa história do novo sindicalismo. Valeu aí, Alessandro, por ter colado hoje aqui. Valeu! Cara, a primeira pergunta que eu vou fazer é mais uma introdução. Daí eu li... Eu não li inteira, né? Mas eu li muitas partes da sua tese. E, cara, quais foram os antecedentes, né? Disso tudo, do novo sindicalismo, que é a experiência de base dos anos 60, Osasco, Contágio, o que é a oposição metalúrgica, se faz um apanhadão do que, como foi esses antecedentes. Beleza, vamos lá. Primeiro, agradeço o convite. Valeu aí. Então, assim, eu quando pego pra analisar esses processos, a formação da classe trabalhadora, ou mesmo os processos de enfrentamento com o Estado, e de auto-organização, dá pra considerar algumas coisas. O primeiro é o processo que se abre de acúmulo de forças a partir da crise da ditadura Vargas, de 43 em diante. Então, de 43 até 63, esses 20 anos que se passaram, tem uma série de experiências que o movimento operário vai fazendo, né? E... acumulando uma base, né? Própria de enfrentamento e de... formação de um programa histórico, né? Primeiro, então, as coisas que demarcaram esse processo foi... Uma foi a greve geral de... 1953, a greve de 300 mil, depois a greve dos 400 mil, em 57, e a greve dos 700 mil, em 63. Isso são só alguns marcos, assim, né? Sendo que nessa... Nessa primeira greve de 53, na greve de 300 mil, tem uma coisa muito interessante, que é a formação das comissões de fábrica, que era em oposição à forma como se organizava o PCB. O PCB tinha uma forma de organização que eles consideravam vertical, né? E que o partido tinha mais poder sobre a... a... a deliberação do movimento do que o próprio movimento em si. Então, em 53, surgiu uma série de comissões de fábrica que se organizaram nesse movimento da greve dos 300 mil, né? E, em 57, tinha um outro fator, que também não é só pra ficar coletando as primeiras... as pequenas coisas da luta de classe, os pequenos fatos, né? Mas, pensar também o desdobramento que isso tem como... lição, né? Programática ou lição estratégica. Em 57, tem essa questão dos piquetões. Grandes piquetes de operários saíram pelas fábricas de São Paulo, pagando todas as fábricas. Então, nisso tudo, mostrava uma classe trabalhadora interessada em... uma série de demandas, né? Tem a... o processo de industrialização do eixo da Grande São Paulo, né? Quando eu digo estudando em São Paulo, eu penso desde lá da... Osasco, passando ali pela... pela... pela região da BC e chegando até... ali no Largo 13. Então, um eixo mesmo, um grande eixo, né? Porque, na verdade, também os estudos sindicais acabam pegando, às vezes, um ponto ou outro ponto, né? E a gente acaba perdendo a noção da... da totalidade. Sei que isso dá num processo muito importante de acúmulo de experiências que vai dar no golpe de 64. Um momento em que a classe trabalhadora, ela se fortaleceu tanto com demandas próprias, considerando essa questão da industrialização, da migração para a cidade, né? E as próprias experiências com o PCB, essa alternativa de auto-organização, vão culminar, em 64, num golpe purguês patronal contra a organização dos trabalhadores. Então, a gente fecha esse bloco, né? Esse... 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 esse primeiro apanhado. E aí, quando tem o golpe militar, tem essa questão. Esse setor de esquerda, meio independente, meio crítica ao PC. E aí, tem várias correntes dentro disso, né? Você tem tanto corrente brisolistas que surge, você tem correntes do luxemburguismo, né? Com o Mário Pedrosa e uma série de outros... O Emíno Saqueta e uma série de outros militantes importantes que você teve na grande São Paulo. É... Essas tendências, elas continuam, então, ela já vinha numa perspectiva de crítica ao PC e continua essa perspectiva de crítica pós-golpe. sendo que o golpe, ele acaba... Primeiro que é uma devassa no movimento operário, né? Prende direção em tudo quanto é lugar, caça 700 direções sindicais e entidades e tal, né? Então, isso faz uma devassa no movimento... no movimento sindical. Isso gera um certo refluxo, né? Então, você... Eu, na faculdade, quando eu entrei, eu pensava o movimento operário como o golpe militar, como uma coisa que se implantou em 64, como um grande bloco e só acabou no 89, né? 85. Aí, na verdade, quando eu estivesse chegando mais perto, sobretudo com as entrevistas, que eu entrevistei um monte de operário para fazer essa pesquisa, eu fiz em duas partes, eu fiz uma parte primeiro no mestrado lá na BC, em São Bernardo e na Volkswagen. Aí, depois, no doutorado, eu fiz em Osasco, São Paulo e ABC e fiz uma comparação. A principal coisa que a galera colocava que era muito interessante é que o golpe militar caçou as direções dos partidos e tudo, mas, ainda assim, aquela experiência tudo que vinha desde o 43, 44, 45, que foi se formando ao longo dos anos, ela continua nas fábricas. A experiência das comissões de fábrica, da auto-organização, dos piquetões, eles continuaram subsistindo como experiência acumulada no movimento sindical, né? Tem toda uma discussão sobre a seleção da experiência lá do Thompson, que eu não vou entrar nisso agora, mas que é um aspecto importante de como a classe acumula e passa para frente o legado da experiência de classe, né? Que os revolucionários chamam de programa histórico, né? E aí, nisso, forma-se, então, essa ampla base. E quando tem esse processo de 64 até 66, é uma fase de... Eu falava do bloco, aquela hora, um bloco gigante de repressão, mas ele tem clivagens, né? Então, o período 64 e 66 é um período de maior refluxo. E 66, 68 é um período de já recomeça a se retomar essas experiências e a própria questão do enfrentamento com o Estado, né? Que vai culminar no AI-5. Mas, uma coisa importante, aí tem experiências concretas, né? Porque sempre tem experiências de divergência e de auto-organização. Mas, uma coisa importante aconteceu em Osasco. Osasco passava um processo... Tinha acabado de passar por um processo de separação no começo dos anos 60, de autonomização em relação à cidade de São Paulo. Lá era um distrito de São Paulo, depois de uma cidade. E aí, o sindicato que tinha lá acabou se separando do sindicato de São Paulo. Então, isso deu espaço também para que tivesse experiências próprias naquela região, né? E aí, uma das coisas importantes que aconteceu lá foi... Que também, assim... É um caldo de cultura também que se forma, né? Que no período pós-ditadura, essas forças acabam meio se dispersando, né? Mas, nessa primeira parte do 1968, é uma série de correntes que se misturam. Tipo, as correntes católicas, as correntes trotskistas, os remanescentes da luta armada, os remanescentes do PC, né? Porque em 1964, a pessoa explode num monte de tendências, né? E algumas... Um setor vai militar outras tendências, outros setores partem para fazer militância em bairros, militância de bairro, ou militância em comissão de fábrica desatralado do partido, né? E Osas tem uma experiência rica por causa disso. Os operários, eles... Primeiro, formam uma comissão lá, né? Que é uma comissão de fábrica, que por conta da intervenção de um padre que trabalhava na fábrica lá, na Cobrasma. Tem esse movimento, né? Com os padres franceses, quando foi construída a oposição sindical no Brasil, eles vieram para o Brasil e foram militar nas fábricas. Foi um processo da igreja católica de tentar fortalecer as bases no movimento operário, né? Ele criou a aço, a ação católica operária, e tal. E aí, formou-se, então, essa comissão dos 10 na Cobrasma. E a comissão dos 10 foi dirigida por esses padres. E, por outro lado, foi também se formando uma outra comissão clandestina. Essa dirigida pelo José Ibrahim. Não um dirigente descolado, né? Era uma figura pública, assim, que foi surgindo dentro da fábrica. A Cobrasma é uma fábrica com 4 mil operários, mais ou menos, naquela época. E, nisso, esse grupo se forma, também o Espinosa, também é um dirigente importante. O Zequinha Barreto, que também foi um dirigente importante. Ele está naquele filme lá do Lamarck, ele que está lá na última cena, quando o Lamarck é morto, lá debaixo da árvore, e tal. É o Zequinha que morre com ele. E aí, então, isso forma uma tendência mais à esquerda, próxima das ideias marxistas, próxima das ideias dos revolucionários, sobretudo o Lênin e tal, e Trotsky um pouco também, com a organização primeiro de maio. E aí, então, essas correntes se fundem, a católica com a esquerda. E aí, isso dá espaço para construir uma chapa, já com essa crítica ao PC e a história passada que estava rolando, recente, que chegou ao sindicato. E a estratégia central dessa nova geração é construir as comissões de fábrica, mas não só para discutir as pautas específicas, mas para discutir o sindicato no geral e para discutir a estrutura sindical. Então, nessa discussão da estrutura sindical, eles conseguiram vencer as eleições e chegar ao sindicato. E aí, isso era uma coisa importante, duas coisas importantes. Uma foi o Mia, né? O Mia foi um movimento. Continua? Bom, a gente vai ouvir uma música e você já continua falando o que é o Mia, então? A gente vai ouvir agora a música da banda Grevisionários com a letra um pouco... Fala um pouco sobre o que a gente está dizendo aqui, que é cuspir na cara do patrão e depois a gente volta para continuar essa conversa com a Alessandra aqui. Música Suspir na cara do patrão É uma atitude muito bonita Mas ela mostra a indignação De uma classe sempre sofrida Sempre sofrida Porra de vida Sempre sofrida Suspir na cara do patrão É uma atitude muito bonita Mas ela mostra a indignação De uma classe sempre sofrida Sempre sofrida Porra de vida Sempre sofrida Música Música Se inscreva no canal. 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 Mas juntando então os pelegos e os reformistas. E aí o elemento para atender essa demanda dos trabalhadores. Porque alguma forma de ligação, o sindicato, por mais pelego que ele seja, ele tem que dar conta de alguma coisa para ele ter alguma relação com a classe. Nenhuma estrutura social, ela permanece existente com vida se ela não tiver alguma forma de ligação com a realidade. E no caso do MIA, a relação que ele tinha era pensar a questão salarial, a reivindicação salarial. A pauta era 35% de reajuste. Tem a ver com a inflação e tal. Em Santo André, em Santo André, em São Bernardo, em Osasco. E os operários de Osasco entraram com uma demanda muito clara. Construir comissões de fábrica e combater os perigos. Então cada assembleia dessa do MIA era um quebra-pau. Um falar, o outro ir embora, cortar o microfone, aquela coisa toda. E mais para o sindicalismo de Osasco, foi bom esse processo. Porque conseguiu difundir esse programa das comissões de fábrica. Depois na frente, quando eu for falar do ABC, isso vai se encaixar nessa história. E aí, uma coisa importante que eles fazem é o 1º de maio na Praça da Sé. Que eles organizam... Desse MIA sai uma proposta de fazer um ato no 1º de maio de 68. E a proposta desse 1º de maio era do MIA. Então a ideia era fazer uma coisa junto com o Abril Sodré, junto com a ditadura. Para mostrar, para dar a impressão de um consenso entre a classe trabalhadora e a ditadura militar burguesa. No entanto, os operários da Cobrasma de Osasco, eles vão nesse ato com a intenção de quebrar o ato, de quebrar a polícia, de quebrar a ditadura e tudo. E eles se armam. Eles levam 3, 4 anos de operário com bastão, com barra de ferro, com aquele fio de telefone grosso de tal. E vão para esse confronto, né? E eles vão lá nesse dia e tomam o palanque, põem fogo no palanque. Tem umas fotos aí perdidas na internet desse processo e tal. E isso gerou uma moralização muito grande desse movimento, né? E isso converte também com a conjuntura internacional. Você lembra que tem o maio francês, né? E não só a questão das demandas democráticas, mas também greves operárias. Em 68 e mais de 68, eles chegaram por 14 milhões de pessoas na rua. Muita gente na rua. Fábio é culpada, tem as experiências da Renault. Tá no filme do Godás também lá e tal. Então isso mostrou que, tipo, tava alinhado uma série de lutas sociais, mas com protagonismo operário naquele momento, né? Eu divido esse ciclo como uma abertura de um ciclo que vai de 68 até 81, né? Com os processos da Polônia. Então um grande guarda-chuva histórico e no mundo inteiro tem processo. Tem processo na Argentina, tem processo na Bolívia, tem processo no Chile. Que vira a ditadura, né? O da Argentina foi um dos mais importantes, com certeza. E aí isso moraliza, de uma forma, o sindicato de Osasco, que eles acham que estão prontos para antecipar uma greve geral. Que tinha o calendário de greve em São Paulo em novembro, né? E eles acabaram antecipando para julho essa greve, né? Por vários elementos. Porque estourou a greve na França, de operários na França. Porque estourou a greve em Minas Gerais, né? Na Masmeran e tal. E eles conseguiram o reajuste. Então tudo isso influenciou para que eles decidissem antecipar a greve. Uma outra coisa também que influenciou muito foi que o Ibrahim, o Zequinha Barreto, o Espinosa, essa geração, eles foram muito influenciados pela luta armada. Pela ideia do foquismo, né? Che Guevara e tal. A revolução em Cuba. E eles tinham essa ideia de um elemento irradiador, né? Se fizesse uma greve com uma ocupação boa, tal, sólida, ia se espalhar pelo país. Tinha tido a morte do Edson Luiz no Calabouço, né? Ia se espalhar pelo país e ia virar uma ascensão e derrubar a ditadura. O que não era uma visão totalmente equivocada. Tinha a pé na realidade essa visão, né? E nisso eles decidiram fazer essa greve em julho. E aí essa greve ocuparam a fábrica e tudo mais. Tem alguns problemas como foi organizado, porque como ela foi baseada no foquismo, eu debati isso com o Espinosa também, que foi um dos organizadores da greve. Umas coisas ele tinha acordo, outras não. Então também tem visão e isso não lançada sobre esse processo, né? Mas que ela foi organizada por um pequeno grupo de pessoas. Por exemplo, um diferencial do sindicato de Osasco é que eles ganharam a gestão, mas eles não faziam a gestão, a diretoria dos 24 delegados, né? Dirigentes, como é a estrutura sindical. Eles faziam assembleias e levavam mil pessoas para a assembleia. Todas as decisões eram colegiadas e abertas para o público. Não tinha uma decisão que era específica do sindicato, que só o sindicato, só a gestão votava, né? Isso criou uma massa muito importante. Mas, contradiatoriamente, quando eles foram fazer a greve mesmo, em julho de 68, eles organizaram pequenos núcleos meio semiclandestina, sabe? E não criaram fóruns mais amplos. E aí acontece que quando teve a greve, a ocupação, a ocupação não estava enraizada realmente dentro da fábrica, construída realmente dentro da fábrica. E uma diferença também. Então uma coisa interna da própria construção do movimento e uma coisa externa, que foi a reação da ditadura em relação à greve. Na greve de Minas Gerais, o governo negociou. Foi uma greve que envolveu muita gente, 13 mil pessoas, 15 mil pessoas. Eles acabaram negociando. Isso foi em abril. E aí, aqui em julho, eles decidiram não fazer essa negociação. Porque lá era uma coisa, um processo um pouco mais isolado. E aqui, a ditadura teve essa visão, que se podia irradiar mesmo. Então você vê que não eram só os militantes que achavam que podia irradiar. A ditadura também achava. E aí decidiu reprimir aqui exemplarmente. Então teve a greve no mesmo dia. Eles foram negociar, não deu a negociação. Foi com o exército, ocupou, prendeu todo mundo. A princípio prendeu 600 pessoas, depois foi uma triagem. 50 pessoas continuaram presas. O Ibrahim fugiu. O Zequinha Barreto foi preso. Ficou seis meses preso, sendo torturado. Aqui também tem essa questão que fala que não tinha tortura antes do 68, né? Que a tortura só começou quando teve luta armada. Isso é falso, porque o Ibrahim, o Zequinha Barreto tem a experiência dele para mostrar isso. E tem também os cadernos lá da Comissão Nacional da Verdade, por mais problemas que tenha e tal. Tem o Caderno 13 lá. O Caderno 13 mostra lá uma série de repressão e tortura e assassinato que aconteceu já do 64 até o 68. Então não foi a luta armada que desencadeou a repressão violento do Estado. E aí, o que fica de saldo disso é assim, para além de eles terem antecipado e errado e tentando fazer uma forma de foquismo sindical, achando que automaticamente ia colidir numa conjuntura que era favorável. Não era uma conjuntura totalmente por fora da realidade. uma conjuntura favorável. Mas não irradiou. Dois elementos que se cruzam. Um, a experiência foi adotada por outros setores do movimento sindical, que é esse elemento positivo. Sobretudo pela oposição sindical metalúrgica nos anos 70, que começou a se organizar em 67. E, por outro lado, um elemento negativo é que essa geração, porque greve, você pode vencer uma greve, você pode ser derrotada numa greve, e a greve não se esgota no saldo dela, na vitória ou derrota. Embora a gente saiba que a vitória é importante para moralizar o movimento. Sobretudo porque o movimento grevista é feito de camadas. Tem um setor mais aguerrido, que vai lutar, independente do resultado da greve, vai fazer greve, vai fazer ocupação. Tem uma outra periferia que apoia algumas manifestações, apoia algumas greves, apoia algum sentido da greve, e outros não. isso tem uma ampla, um setor maior, que meio que vai na Assembleia, aprova a questão, mas não está disposto a fazer luta, não está disposto a ocupar de fato, não está disposto a construir a greve no seu dia a dia. E todas essas camadas, elas se misturam num movimento de mobilização. O Lenin tem uns textos sobre greves, que ele discute isso de forma muito interessante, e o Trotsky também. Então, isso é uma coisa que uma das principais coisas, além do resultado positivo e negativo, foi que esse setor foi para a luta armada. E formou-se, então, pequenos núcleos de luta armada no Brasil, como todo mundo sabe, por algumas correntes. A principal, que foi a principal corrente da luta armada que a gente teve no Brasil, sem sombra de dúvida nenhuma, a que tinha mais armas, a que tinha mais militantes, que era a VPR. A VPR foi composta majoritariamente pelos operários de Osasco. Também tem essa discussão sobre a luta armada, que era um estudante de classe média e tal, da pequena burguesia paulistana. Um pouco isso é verdade, um pouco não é. A fábrica do Cobrasma é um exemplo disso, que tinha muitos operários dentro dessas organizações. Então, na verdade, o saldo não é qual a origem de classe de cada militante, de cada organização, mas sim um programa histórico político que defende. E aí, o erro, ao meu ver, nas minhas análises, o erro da VPR foi desligar-se do movimento operário e se isolar em pequenos núcleos, em aparelhos, e separar da luta sindical. E esse sério de quadros, o Ibrahim depois foi para fora do país, foi isolado, em 1969. E esses dirigentes, sobretudo o Ibrahim, que era um dirigente de massa, foram dirigentes que fizeram falta para o movimento operário sindical. e com esse saldo, essa experiência, ela é apropriada, então, pela oposição sindical metalúrgica, porque é muito próximo, né, a fábrica se encontra aqui no eixo Osasco-São Paulo, e aí forma uma nova camada a partir dessa experiência, com um balanço, vendo os saldos positivos e negativos do movimento, e cria um movimento de comissão em São Paulo. Bom, vamos aí ouvir, então, mais uma música. Agora a gente vai ouvir a banda Juventude Maldita, tocando a música Explorados, e aí a gente vai para o intervalo e volta aí para continuar essa conversa com o Alessandro, falando sobre o novo sindicalismo no Brasil. O que é mais do que vocês devem? Explorados, Explorados, Somos chamadas do seu chão, estamos Explorados, Explorados, avante, coletarião, Explorados, Somos chamadas do seu chão, nos estragos, Explorados, avante, coletarião, avante, coletarião, Oh, 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 Será que você não percebe? Tem que se movimentar, senão nosso dia nunca vai chegar, tem que reagir, tem que protestar, pelo nosso direito, nosso bem-estar, Explorados, Explorados, Somos chamadas do seu chão, estamos Explorados, Explorados, avante, coletarião, Explorados, Somos chamadas do seu chão, estamos Explorados, avante, coletarião, avante, coletarião, Oh, 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 Ele ganhou dinheiro em cima do nosso suor, do nosso sangue, não podia ser pior, enquanto você trabalha, ele, ele quer se, ele ganha por dia mais do que você deseja, Explorados, Explorados, Somos chamadas do seu chão, Explorados, Explorados, Amante, coletarião, Explorados, 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 Amante, coletarião, Explorados, 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 explorados Explorados, explorados Explorados, explorados Te preparo y explorado Explorados! Amante, proletário e dor Você está ouvindo A luta contra o fascismo é a luta pela liberdade contra o racismo, o sexismo, a capital e toda a autoridade Desobediência sonora A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação Aqui a gente toca rock de A a Z Porque nós somos uma rádio livre Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir Mas o que você precisa escutar Mad Pizza Toda quinta-feira Mas você de novo tá fazendo isso daí, cara Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara Quem que falou que é seu, meu? Meu programa Tá me atrapalhando Você tá me atrapalhando Sai daqui, velho Pô, para aí Chega! Mad Pizza Toda quinta-feira Às 5 da tarde Aqui na Antena Zero Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu Essa não é pra falar Ela vai falar só o meu nome Não, o programa é meu, cara Tem que falar o meu nome Rapaz, sai fora daqui Apresentado por Mad Christian Apresentado por Henrique Pizz Mad Christian Henrique Pizz Meu nome vem primeiro, cara Não é você que tá aqui, velho Não é nem você, cara O programa é meu Ih, seu caramba Sai daqui Vai, vai, sai Songs from a Dead Generation Sextas-feiras, 8 da noite Aqui na Antena Zero Apresentação, Renato Andrade Do grunge ao poperô É o que você ouve no 90 graus Todo sábado, às 11 da noite Aqui na Antena Zero Apresentação, Diego Pátria Oliveira E Everquinho Souza Cine Zero Lançamento Plástico Trilha sonora Todos os domingos Às 8 da noite Aqui na Antena Zero Sabemos que não vamos heredar Nada mais que ruína Mas a nós não nos dá medo Porque nós temos um mundo novo Em nosso coração Rádio Raio Estímulos e urgências sonoras Músicas, conversas Recortes de texto Filmes e vida Sobre temas que impulsionam E inspiram a Gino agora Todo domingo Às 9 da noite Com Rashi Pachi E Vanessa Nicolave Aqui na Antena Zero Antena Zero Expressando liberdade Com conteúdo de qualidade Antena Zero Você está ouvindo Desobediência sonora Cabe para a pista Estamos aí de volta Com Desobediência sonora Aqui na Antena Zero A gente acabou de ouvir Antes do intervalo Desobediência aos... Desobediência aos... Desobediência aos... Juventude maldita Tocando Explorados E hoje eu estou aqui Com o Alessandro Falando sobre o novo Sindicalismo No Brasil Cara, agora você falou Você fez um apanhadão Dos anos 60 Até o começo dos 70 Eu queria que você falasse agora Sobre a retomada Das lutas operárias massivas Nesse período Que antecedeu Não, que foi depois Dessa... Da ditadura Durante a ditadura Na verdade, né? Que contribuiu Para derrubar a ditadura Posteriormente Opa Então, essa distinção Que você fez É uma distinção importante Quando eu falava Que na verdade Que nunca tinha Não teve um processo De... É... É... Anulação Absoluta Das lutas de classe Das lutas de fábrica Eu queria falar Mais ou menos isso Que, embora É... Depois do AI-5 Tenha tido De dezembro de... 68, né? Tenha tido um grande refluxo Da luta de classes E da luta fabril O que você teve É... Foi não o fim Da luta de classe, né? Você teve o fim Da luta... É... Da luta de massa A luta por fábrica A luta... A os pequenos enfrentamentos Continuaram acontecendo, né? Então, na verdade A gente tem um processo De luta de massas Que vai até 64 Tem uma... Só um parênteses Muito louco Que eu vi Uns trechos de entrevista Da sua tese Que ele... Que fala sobre O processo Dos operários Dos trabalhadores Começar a pegar A raiva E o conflito E começar a tomar A atitude individualizada De jogar o cara No forno E... E depois Esse processo Começar a virar É... Do indivíduo Pro coletivo E começar a organizar Essa revolta, né? Exatamente Que... É... É... Violência contra a patronal, né? E contra os... Os chamados capatazes, né? Que não dá pra gente censurar Em absoluto, né? O cara tá ali trabalhando Inclusive Esse tipo de forma De resposta Acontecia Esse trabalho Específico Do Celso Federico Que fez Esse trabalho, né? Na Volkswagen Nos anos 70 E um elemento Que levava a isso A essa explosão Individual Era não ter o sindicato Organizado dentro da fábrica É o sindicato Tá só da porta Pra fora da fábrica Né? Nas campanhas salariais Isso eu não tô dizendo Que querendo É... O próprio sindicato Do ABC Com um trabalho Muito importante Nesse processo de ascenso Hoje eles não publicariam Aquele livro De jeito nenhum Mas tem escrito Que é Lutas Operárias No ABC Do... É... Oswaldo Vargas Né? E lá ele coloca isso Que... Eles mesmos entendiam Que eles tinham um pouco De responsabilidade disso Porque o sindicato Só da fábrica pra fora Né? Mas é durante 70 Que tem então Essa passagem Dessa luta Por fábrica Das lutas isoladas Por fábricas Pra luta de massas E aí nisso tem um processo importante Que na verdade Então quando você vai ver É todo um processo De canalização Da rebeldia operária No Brasil, né? Esse termo rebeldia operária Ficou muito na... Na... Na conta do Ricardo Antunes Mas não é dele É do movimento Operário Sindical Internacional, né? O fato é que A partir de 73 Começou então Ter um processo De reorganização Dessa luta de massas Uma coisa que foi importante Nisso Foi aquele relatório do BIRD Do Banco Internacional Que fez uma avaliação Sobre a economia do Brasil E viu que O Brasil tinha Falsificado Os índices De reajuste Da inflação Em... Em 30% 35% E aí isso Gerou uma revolta Geral na classe trabalhadora E confluiu com outras coisas, né? É... Um delas Um delas Foi a morte do... Do... Daquele jornalista Da... 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 Qual o nome dele? O Herzog E o Alexandre Vanucchi Um 73 Outro 74 Ou 74 Ou 75 E isso também Foi uma coisa O velório desses caras Foi um processo de massas Que foi um monte de gente Nesses velórios E pode parecer uma coisa Que não tem a ver Diretamente com a luta Fabril Mas acabou canalizando Um sentimento coletivo Que não tinha muito Por onde sair A luta de massas De... De... Operário de massas Que acabou Indo por esse caminho, né? E aí a partir de 73 Então você tem uma Reorganização dos sindicatos Geral No país, né? Eles formam uma frente sindical Gigante E daí que vai vir O termo Novo sindicalismo Na verdade A primeira vez que é usado Não é usado Pela galera do ABC E se como um movimento sindical Que se organizou, né? Então a partir disso De 73 Mais principalmente De 74 75 E 76 Começou então A se reorganizar Um movimento E essa reorganização Ela vai dar Na greve de 78 No ABC Tem um papel Muito importante Disso da oposição Sindical de São Paulo, né? Como eu tinha dito antes Ela se inspirou Diretamente na experiência Das comissões de fábrica De São Paulo De Osasco E transpôs Para São Paulo Essa questão da organização Na fábrica Porque começou A surgir uma oposição Aqui em São Paulo Mas era uma oposição Que era Contra a direção Do sindicato Mas que não tinha Um outro mecanismo De enfrentamento Com o sindicato Que não fosse participar Das eleições sindicais Então o exemplo De Osasco Mostrava que Além de você participar Das eleições sindicais Tinha que construir Por baixo As comissões de fábrica E eles retomam isso, né? Uma coisa importante Que eles fizeram Foi a frente de trabalhadores E criaram Acabou criando um organismo Que eram Interfábricas Que eram reuniões Das principais direções Das principais fábricas De São Paulo Se reuniam Na Zona Sul Nações Unidas E tal Ipiranga Para debater Luta conjunta Então começou Ainda era Semiclandestino ainda Porque não era proibido Se reunir Mas semiclandestino Porque as direções Eram havidas Em outros processos sindicais E tal E era Acabava tendo um risco De ter a Licença sindical caçada E aí isso Então foi formando Esse clima Foi construindo um clima Que chegou em 7-8 Porque o 7-8 As greves de 7-8 Elas Recodem A partir de maio Na BC Paulista A partir da fábrica Da Scania Essas greves Acontecem Sem nenhuma direção Sindical Que tenha organizado Ela de fato Não tem o papel O sindicato Como protagonista Dessa organização Como foi por exemplo Em Osasco Onde o sindicato Participou de tudo Desde a construção Pequenininha Das comissões Até formar Entrar no MIA Que era um organismo Mais general Até participar De um fórum estadual Que foi O primeiro de maio Na Praça da Sé E depois Organizar uma greve Com paralisação Com ocupação de fábrica Uma coisa mais dispersa Que canaliza Esse sentimento De rebeldia operária Mesmo no 7-8 Então começa com a Scania Depois vai para a Volkswagen Depois vai para a Ford Depois vai para outras fábricas Aqui de São Paulo E se espalha Por São Paulo inteiro No caso A direção do sindicato Do ABC Foi pela totalmente Surpresa por essa greve O Lula mesmo Tem entrevista dele falando Tem uma coetena De que é Lula Entrevistas e discursos Tem várias entrevistas dele lá Que dá para conferir Essas coisas O sindicato não sabia O que estava acontecendo Não sabia que ia ter essa greve Inclusive o Gilson Menezes Que era o operário da Scania Um entrevisteiro desse trabalho também Que foi um dos protagonistas Dessa greve de 78 Ele disse que ligou no sindicato Ele era um dos diretores de base Ligou no sindicato E falou A gente vai fazer uma greve aqui E tal E tipo ninguém acreditou Que ele ia ter greve na Scania Que não estava tendo greve Nenhuma fábrica Geral Embora tenham tido Tentativas de paralisação Em setores das fábricas Por sessões E aí então A princípio ele acorde Assim Como um movimento espontâneo Por causa da questão Do reajuste salarial Mas são questões Tudo que se confluem O Lênin Quando ele vai discutir A questão das greves Ele fala isso Que o econômico É o político condensado Então em vez de a gente ver Greve política Como uma coisa isolada De greve econômica Na verdade São parte do mesmo processo A questão Se consegue ou não Fazer uma mediação Entre o político E o econômico Mas que Intrinsecamente Sempre que tem Porque a greve é contra O dono de meio de produção É o dono da fábrica É o dono da fazenda É o dono do mercado É o dono do telemarketing É o dono da Uber No final No final todo mundo Tudo tem dono Tem ações E alguém está lá No final tudo tem Uma propriedade privada Escondida por trás Ou não escondida assim E aí o fator muito importante Nisso é que Essa greve No ABC Ela se alastrou E chegou em São Paulo E quando chegou em São Paulo Em novembro A oposição sindical Já estava bem estruturada Em organismos Semiclandestinos E aí isso possibilitou A primeira greve geral Pós-ditadura Que foi essa De 78 Em São Paulo É colocado Na historiografia Do PT Aparece sempre Como a primeira greve geral Foi a de 79 Mas na verdade Eles só tiveram coragem De fazer a de 79 Por dois motivos Um pelo ascenso Que empurrou Todo mundo para frente A luta de classes em si Determinou A pauta Das instituições Superestruturais E a greve de São Paulo Mesmo tendo sido Uma greve só de dois dias Sendo o final de semana Mostrou a ousadia Do operariado Em querer ter uma pauta E organizar Isso aí pra greve Bom, vamos então Ouvir aí mais uma música Agora a gente vai ouvir Garotos Podres Tocando aos Fuzilados Da CSN E aí a gente volta Pra continuar Essa ideia com a Alessandra Aos que habitam Curtiços e favelas E mesmo que acordados Pelas semelhidas fábricas Não deixam de sonhar E tem esperanças Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Aos que o futuro Aos que carregam Vossa sem temer Vai julgar as mãos Pois o sangue não é azul Nem o verde Tudo dá Mas vermelho Mas vermelho Da fúria A porta assada De um grito De liberdade Beijo na garganta Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Fuzilados Nas CSN Assassinados No canto Torturados No top Espancados Na creme A cada passo Nesta marcha Camponeses E operários Tomam homens Fuzilados Mas por mais rosas Que os poderosos Vatem Nunca conseguirão Entender A primavera Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem A cada passo Nesta marcha Camponeses E operários Tomam homens Fuzilados Mas por mais rosas Que os poderosos Vatem Nunca conseguirão Entender A primavera A primavera Pois o futuro Os pertencem Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Eram Desta marcha A Eram Música Sonora aqui na Antena Zero, a gente acabou de ouvir Garotos Podres com Aos Fuzilados da CSN E a gente tá aqui com o Alessandro trocando uma ideia sobre o novo sindicalismo Ô Alessandro, agora pegar essa parte, agora tá muito em pauta o Lula com a prisão dele Muitas discussões de pessoas que são prós, que são contras, nem da esquerda, não vou nem dizer da direita Eu queria que você falasse um pouco de onde veio isso Porque você fala bastante na sua tese que há um apagamento da oposição metalúrgica Desse trabalho de base grande que foi feito durante a ditadura e antes Pra falar como se fosse, nascesse a turma do Lula, do ABC, que fosse a direção que começou e tudo mais Queria que você falasse mais um pouco sobre isso, assim, fazer essa discussão É, beleza Uma coisa interessante é isso, assim, quando você vai fazer uma caracterização do que foi a gestão do Sindicato ABC É todo esse setor que dirige o Sindicato E dentre eles, o mais destacado do Lula, o papel que eles representam na história Na história do Brasil, na história da luta proletária, na história da Revolução Brasileira Essa fração do Lula, que depois virou os autênticos Ela representa, na verdade, o intermediário entre a massa operária radicalizada E os interesses da burguesia, do patronato de autorreforma, de saída da ditadura Lembramos que o milagre econômico se esgotou em 73, 74 Foi se esgotando, né? E a própria burguesia buscava uma autorreforma O Flores Santo trata isso de forma muito boa E aí o Lula, então, ele é esse intermediário Ele não é nem a figura dos setores mais combativos, radicalizados de São Paulo E não é também aquela figura do Pelego mais colaborador da ditadura Como foi o Joaquinzão Pelego Então ele cumpre um papel intermediário ali no meio da coisa, no meio de campo, né? Isso é uma coisa interessante Ligado a isso A gente pode observar, dentro da história do sindicalismo brasileiro no pós-guerra, então Duas tendências sindicais Uma tendência combativa, organizada pela base, com comissões de fábrica Com a tradução vinda lá dos conselhistas da Rússia, da Itália, né? Dos conselhos operários Que era a oposição sindical metalúrgica Inclusive com uma heterogeneidade de ideias que às vezes era bom, às vezes era ruim E por outro lado, a tradução do Lula que veio apoiada no aparato sindical, que veio por cima O Lula não era um cara da... como eu disse, eles foram um perigo de surpresa na greve 78 78, 79 ele traiu a greve, 80 traíram de novo a greve Mas conseguiu mediar esse processo Um elemento que possibilitava isso era a forma como se organizava as assembleias Por exemplo, só a diretoria do sindicato podia falar 24 membros Na verdade, só os desligados da produção 6 membros Só eles podiam falar e escolhiam quem podia falar Se a gente fosse fazer uma construção de movimento operário pela base Teria que ser organizar as fábricas Cada fábrica tirar seus delegados E os delegados usar o plenário Não a gestão do sindicato Falar por todo mundo, não deixar ninguém opinar por nada Só poder levantar a mão se sim ou se não No filme lá... O ABC da greve, do El Risma Mostra lá as assembleias no final esvaziadas Porque aprovava a coisa que a população, que os operários não queriam e foi esvaziando Então você vê, nessa disputa entre duas tendências Uma mais combativa, basista E uma mais pelo alto Quase que apartada do controle operário Quem venceu foi a do ABC E não foi fácil, foi a duras penas Ao longo da década de 80 Eles travaram várias batalhas dentro da CUT Dentro do PT também Para conseguir derrotar essa força mais basista Que a gente pode chamar O Lula, inclusive, tem uma entrevista que ele fala isso Em determinado momento ele fala que Ele cumpriu tanto esse papel de intermediário Que ele começou a achar que a burguesia estava usando ele Para desviar o ascenso Ele mesmo chegou a essa conclusão Igual o Rubinho Barrichello O Rubinho Barrichello que acabou de descobrir que rolou um golpe Então, na verdade, essas duas tendências O PT sai vencedor por uma série de coisas Mas não são só coisas negativas O movimento que gerou o PT Vai para além do sindicato Vai para além dos autênticos Tanto dos autênticos da CUT Como dos autênticos do PT Ou com os autênticos do ABC Vai para além disso Foi um ascenso operário Um ascenso de rebeldia operária Que se gestou durante toda O pós-segunda guerra no Brasil E aí, por exemplo Quando se constrói o PT Tem toda essa discussão que fazem hoje Ah, o PT virou o que virou Então eu deveria ter entrado no PT Eu não entrei Olha como eu fui esperto Foi errado Quem não entrou no PT Em 80 Errou Tinha que ter errado Tinha que ter disputado o partido Quem não entrou na CUT Na CUT pela base Nos anos 80 Errou Tinha que ter errado Ah, eu não me queimei com a CUT Porque eu nunca entrei na CUT Fez errado, amigo Agora que a gente paga esse preço Que quando surgem esses organismos sindicais de massa A tradição revolucionária Da esquerda revolucionária Diz que a gente tem que disputar esses espaços E aí, na verdade Quando você chega No final dos anos 80 Tem uma série de coisas Uma coisa é a crise se aprofundando no Brasil Tudo mais E também o papel que as diretas já E a luta pelas diretas Como é que a esquerda Já é hegemonizada pelo PT E pelos autênticos do PT, na verdade Que também tem uma luta para isolar Para minar os organismos de base A CUT surge como um organismo de base importante Organização de conselhos E de delegados Depois vai minando esses delegados Diminuindo cada vez mais O Congresso de 86 é determinante para isso E aí, na verdade Quando chega em 89 Já com o fim do ascenso Também converge com a questão internacional Que é o fim do ciclo Da tentativa de socialismo real Que se esgota entre 89 Entre 89 e 92 E nisso tem um revés Da esquerda internacional Com a ideia de fim da luta de classe Que seria automática A questão do fim da polaridade Eu digo, na verdade, também Tentativa de socialismo real Porque eu faço parte da corrente Dos trotskistas também Então para a gente, na verdade Que isso faz parte da produção do Marx Não é possível socialismo num país só Então que você tenha tentativas De implantação do socialismo Medidas transicionais ao socialismo Mas nunca se chegou de fato ao socialismo E só para quem não conhece O Autênticos é a turma do Lula Do ABC Só para fazer uma diferenciação Dessa luta que teve da CUT Que tinha a CUT pela base no começo Porque muita gente acha que a CUT Já nasceu do jeito que é hoje Que é uma burocracia enorme Mas ela não nasceu assim Não, não nasceu não Nasceu como uma fusão Uma grande organização De organismos de base Inclusive o ABC Os Autênticos do ABC Porque também começou a chamar de Autêntico Qualquer trabalhador de oposição Que não tivesse acordos total com a ditadura Então às vezes o cara até que Sei lá O próprio Joaquinzão Apareceu em Atos dos Autênticos Que a coisa ficou tão assim Que todo mundo é contra Igual a coisa que todo mundo é contra o Bolsonaro Ninguém votou no Bolsonaro Então em um determinado momento Tudo se misturou ali Mas na verdade surge como um organismo de base Inclusive para os Autênticos do ABC Conseguir se construir em São Paulo Foi determinante se fundir Fazer alianças com a oposição sindical metalúrgica de São Paulo Porque a oposição sindical metalúrgica de São Paulo Estava organizada em um monte de fábrica Então se construiu a partir disso Então foi O ápice da organização Fabril no Brasil Que deixou de ser aquela coisa Dirigida e totalmente controlada Por um aparato partidário Burocrático Como foi o PC, por exemplo E passou a ser um movimento legítimo de massa Organizado pela base Mas nessa disputa do PT E dos Autênticos do ABC Dentro da CUT Os Autênticos da CUT Dentro dessa disputa Acabaram isolando os organismos internos E deixando cada vez mais A palavra na boca do presidente E tentando isolar esse processo Bom Ale Eu queria agradecer bastante Você ter vindo trocar essa ideia com a gente Espero que você volte outras vezes Porque é muito assunto E muita coisa pra gente conversar E aí eu queria que você pegasse Esse último espaço aqui Pra você falar Quem quiser ler a sua tese Ou se você tiver outro material Pra você fazer a divulgação aí E deixar as últimas palavras aí pra gente Tá Eu tenho um site Eu tenho um blog Tem dois blogs Um é da pesquisa mesmo Que é o Memórias Operárias Que eu acho que é um material muito rico Que lá tá a tese Lá tá Memórias Operárias.blogspot E tá as entrevistas operárias Então é material de Fonte primária Que é muito interessante Que aí é pra além da minha interpretação Minha tese tá lá Mas tem também as entrevistas direto com os operários Que você pode Ir lá Acompanhar E dizer também Que nesse momento de crise Que a gente tá vivendo Tem perspectiva da crise Dos Estados Unidos Explodir No começo do próximo ano E que na verdade Esse organismo de auto-organização De construção pela base Ao invés de ser uma coisa do passado Que a gente tem que olhar como Peça de museu Ou de admiração Pensar que daqui pra frente A gente vai viver uma nova fase De construção desse tipo de organismo Muito obrigado pelo convite Valeu Foi um prazer Valeu Então ó Vale a pena Dar uma olhada aí No blog Memórias Operárias Ouvir aí Da boca da galera Que participou Isso é muito importante E ler a tese também Do Alessandro Que é muito boa Quem quiser ouvir O Desobediência Sonora A gente vai ao ar Todas as quintas-feiras Às 4 horas Na antena0.com E quem não conseguir ouvir No dia A gente tá em todos Os agregadores De podcast iTunes Só entrar lá no site DesobediênciaSonora.milharal.org Tá todos os links lá E aí agora Pra finalizar Vamos ouvir aí Uma música do Flix Tocando Demitido Despedido Demitido É quase igual né É E aí A gente volta aí Na próxima quinta-feira Valeu Acordo para mais um dia De trabalho Nunca atrasado Sempre no horário Mas lá vão chegar Eu tenho uma surpresa Sem a satisfação Uma carga sobre a mesa Eu já sabia O que eu ia encontrar Eu estava Despedido Acordo para mais um dia De trabalho No cadastro Sempre no horário Mas lá vão chegar Eu tenho uma surpresa Sem a satisfação Uma carga sobre a mesa Eu já sabia O que eu ia encontrar Eu estava Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido Acordo para mais um dia De trabalho Despedido Nunca atrasado Sempre no horário Mas lá vão chegar Eu tenho uma surpresa Sem a satisfação Uma carga sobre a mesa Eu já sabia O que eu ia encontrar Eu estava Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido 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 Eu estava Despedido Eu estava Despedido Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido Eu estava Despedido Despedido Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora Produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk Despedido Eu estava